Então né pessoal, novamente aí, Baixa Grande aqui na Bahia, né, aqui no dia 30 de dezembro de 2021, lugar aí onde que eu costumo parar aí, e eu acho que o posto aqui ativou de novo, né, voltou a funcionar, olha lá, um F600 ali ó, abandonado, a caçamba ainda do modelo antigo, muito bacana, ainda tá com o motor ali, e se eu não me engano pelo cárter ali tá parecendo um Perkins, né, então tá aí ó, é, pessoal aqui ó, aqui é o Alto Poço Brasil, né, aqui o cara escreveu aqui mais ou menos aqui a quilometragem, tá ali ó, Chique Chique 320, Irec 220, Salvador 255, né, é, Feira de Santana 147, Barreiras 620 quilômetros e usou com 83, né, então né pessoal, é, é o seguinte, é, daqui lá vou até mandar um abraço ali pro cobrador da, da São José, um colega meu, o Vanderlei, que ele é ali de, de, de Mundo Novo, né, por sinal tem uma placa ali na frente lá, né, tá, a placa ali, se você pegar à esquerda, tá, vai pra Mundo Novo, e, é o seguinte, essa estrada também, ela se divide assim ó, vou falar a topografia dela, ó, dessa parte aí pra frente, até Morro de Chapéu, tem uma subida aí, nada aí, né, é uma região meio montanhosa aí de serra, né, você sobe, você desce, você pega aí duas serras aí, daqui pra frente aí ó, é, é plano, né, é uma subidinha ou outra, né, então tá aqui, tá ali a placa ali, a esquerda, Mundo Novo ali, Mundo Chapéu, Irecê e tal, Barra, Chique Chique, e aqui você vai pra feira aí, pra ir pirar, então a gente vai embora, tá aqui ó, o diesel aqui tá até mais barato que de lá onde eu moro, 5,28, o comum, 5,33 o S10, e tá aí o preço da gasolina, 6,49. É possível, 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 é possível Tchau, tchau.